Música Segunda edição do Rodeio agrada ao público e encerra com boas perspectivas para o próximo ano. Monumento ao imigrante é removido no centro de lojado. Laboral deve ser implementada no dia a dia dos bancários da região. Então, esses e outros destaques no Informativo Notícias desta segunda-feira, 18 de janeiro, que começa agora. Olá, boa noite. E terminou ontem em Lajado a segunda edição do Rodeio Crioulo Estadual. Foram cinco dias de festa no Parque do Imigrante. E para a organização, a satisfação de promover um evento que reuniu milhares de pessoas vindas de todas as regiões do estado. Contabilizando os resultados, já é possível pensar nos preparativos para o próximo ano. Superação nas provas, encantamento nas danças, lazer para o público formado por mais de 30 mil pessoas. Assim foi essa edição do Rodeio em Lajado, que encerrou domingo no Parque do Imigrante. A todas aquelas pessoas que se dedicaram para que esse evento fosse grande. É um evento que trouxe o nome de Lajado acima de todo o nosso estado e está fora do país que a gente está levando. A gente, no decorrer de 2009, fizemos um trabalho para que esse rodeio fosse grande. E hoje, muito mais, ainda com a parceria com a 24ª Região Tradicionalista e as entidades da Lajado. Quinto dia de festa e o público não deixa de vir até o Parque do Imigrante conferir esta segunda edição do Rodeio Crioula Estadual de Lajado. Com tanto sucesso, a previsão já é uma festa ainda maior para o ano que vem. Muito bom, muito bonito. O tempo instável e a forte chuva que chegou a cair na região não foram o suficiente para atrapalhar o evento. Pelo contrário, fizeram parte do cenário típico da rotina campeira, que se fez presente do início ao fim desta segunda edição. Nós que gostamos da Lida Campeira, a chuva não prejudica em nada. Nós gostamos da lama, nós gostamos da chuva e a gente vai disputando o tiro de laço. Assim como está hoje essa pista com bastante barro, mas faz parte do nosso movimento. É difícil explicar. É difícil explicar algo que a gente sente. É difícil a gente acreditar que tantas pessoas acreditam na gente, que tantas pessoas vêm para essa cidade. E vocês são as provas disso, que esse povo gosta, quer que aconteça rodeio anualmente aqui em Lajado. Quem esteve no Parque do Imigrante ontem encontrou ainda muita música e dança. Dezenas de grupos formaram a competição artística do rodeio. Crianças, jovens e adultos, na dança tradicionalista não importa a idade. Isso ficou claro ao longo da programação artística desta edição do rodeio. Durante todo o domingo, a festa ficou mesmo entre as prendas e os peões de 21 grupos, vindos de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A gente esse ano tentou fazer uma coisa bem transparente, trazendo comissão a nível de ANARTE. Todos os palcos têm comissão a nível de ANARTE. Tem grupos de todo o estado. Tem grupo aqui de Faroupilho, de Santa Maria, tem de Soledade. Então assim, não só da nossa região, mas de todas as regiões. Total, são quantos participantes? Quantos participantes? São 21 grupos de dança, fora os outros individuais. E aí, enquanto dançam, são avaliados e depois qual prêmio? Eles são avaliados em coleção, interpretação, harmonia e ritmo. E depois, o que tiver a melhor nota, existe prêmio em dinheiro e troféu. Enquanto aguardavam para o início da apresentação, as meninas falavam orgulhosas sobre a dedicação à cultura gaúcha. Eu adoro, eu adoro o CTG. Para mim, isso é uma satisfação. Eu adoro. Para ti? É assim, a gente ensaia o ano todo para poder vir para cá e mostrar o nosso melhor. Então, para nós é o auge, sabe? É a melhor coisa que tem é poder estar aqui e mostrar para todo mundo que a gente ensaia, que a gente trabalha para isso. Eu sempre digo assim, trazendo esse grupo, essa gurizada, num domingo, dia quente que nem está hoje. Num domingo é porque eles gostam da tradição. E se gostam da tradição, olha que beleza ver famílias. A gente vê pais, mães, avós, todo mundo torcendo para essas crianças. No total, 21 grupos participaram das danças tradicionais. Já na disputa individual, cerca de 100 concorrentes disputaram o título. E entre as atrações que também divertiram o público visitante do segundo rodeio crioulo estadual de Lajado, o show das motos no Globo da Morte. A família Rodrigues, de Porto Alegre, se encarregou das acrobacias dentro da estrutura de ferro, que arrancou aplausos da plateia. Esse aqui tem que ser em família, né? Nós estamos 12 anos em estrada, eu, meu pai, meu irmão e o outro colega nosso. Daí tem que ser um entrosamento para não dar problema nenhum. É perigoso, bastante. Já teve alguma queda, algumas quebraduras. Mas nada que impeça de continuar? Não, isso aí é normal. Quebra hoje, amanhã conserta e vai de novo. O avô, com mais de 40 anos de experiência sobre as duas rodas, deve ter em breve as suas proezas registradas no Guinness, Livro dos Recordes. O neto, Guilherme, roda o mundo demonstrando a técnica utilizada pela família. E depois do intervalo, a presença da Rede Vale de Comunicação, nesta edição do rodeio. E os destaques do esporte com Rodrigo Angeli. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho